A cultura está presente em todas as dimensões de nossas vidas e o novo governo, antes mesmo de tomar posse, já impõe restrições ao livre pensar, que pode atingir diretamente a produção cultural. A criação do genérico Ministério da Cidadania pode sufocar políticas de incentivo à área. Qual será o futuro da cultura no Brasil? Essa é a conversa que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Olá, vai começar, está começando o Melhor e Mais Justo, seu programa semanal de debate, essa conversa de toda quinta-feira, uma parceria entre a Fundação Perseu Abramo e a TVT. Para discutir o futuro da cultura, do setor da cultura e da cultura em geral no Brasil, recebemos aqui hoje Tatiana Roque, filósofa, professora e pesquisadora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Guilherme Varela, pesquisador, gestor cultural e secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura. Bem-vindos. Gente, a gente está vendo uma inflexão moralista, conservadora, para o próximo governo do Brasil, e não só em nível federal, mas também em muitos estados. Aquilo que se convencionou já a chamar de uma ultradireita, que chegou ao poder federal, chegou ao governo dos estados, isso já tem efeitos concretos no campo da cultura. No caso do governo federal, já o anúncio do fim do MINK, da incorporação de várias pastas, de maneira a ficar ainda disforme e indefinido o que será das políticas de cultura no Brasil, em sentido estrito, e também pensando na cultura brasileira em sentido amplo, a gente tem aqui, inclusive, situações de um moralismo, muitas vezes tacanho, às vezes até caricato, que aponta com uma dimensão de censura, com projetos como Escola Sem Partido, reforma do ensino médio, coisa já do governo Temer, mas que foi encampado pelo governo Bolsonaro, enfim, a gente tem um caldo que aponta, digamos, dificuldades e desafios importantes para o setor da cultura. Eu vou aproveitar a presença do Guilherme, vou começar com você, com a tua experiência de gestão no campo cultural e no próprio Ministério da Cultura, no MINK, no finado MINK, por enquanto, vai ter que fazer reviver o Ministério da Cultura, provavelmente no futuro, e queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura e a gente começasse por aí. O que você espera para os próximos tempos e, enfim, como é que a gente atravessa essa tempestade que já está formada no horizonte? Legal, Tuto, obrigado. É um prazer estar aqui, acho que esse papo é muito bom, aliás, muito oportuno num momento como esse, como é bom a gente poder dialogar, debater e buscar alternativas no meio desse cenário, nós que somos do campo cultural. O MINK moribundo, se ainda não morreu, está ali, está quase. E moribundo já desde o impeachment, desde o golpe, porque imediatamente quando se consumou o golpe, a primeira medida do governo Temer foi justamente a medida que extinguiu o Ministério da Cultura, relegando uma posição de secretaria e tomando uma outra medida junto, nessa mesma portaria, nesse mesmo ato, que era tentar mitigar as funções do IFAM, reduzir as funções do IFAM, que é um órgão superimportante de patrimônio histórico e artístico, não só para o cuidado do patrimônio histórico e artístico, mas por regular uma situação muito relevante na nossa dinâmica econômica, que é a situação da especulação imobiliária, das construções, enfim, de toda essa dinâmica espacial. Então, já moribundo desde então, agora a gente tem um cenário em que o presidente, ele eleito, ele afirmou e já anunciou que o Ministério da Cultura vai se extinguir, vai se juntar às outras pastas, não se sabe como, não se sabe de que forma, mas certamente se sabe, com um peso muito menor, com um poder muito menor, com uma força interna dentro do governo quase inexistente. Com um orçamento menor, de um orçamento que já era muito pequeno, de um orçamento que já era muito pequeno e que vinha se degradando durante esses dois anos, esses últimos dois anos. E algumas hipóteses, que na verdade não são hipóteses, a gente sabe que são evidências, de que certamente isso foi feito dentro de uma dimensão de represália ao setor cultural e artístico, de vingança a esse setor, como já aconteceu com outro presidente da República também, a gente lembra que o Collor fez a extinção do Ministério da Cultura, Tatiana, justamente num cenário em que o setor artístico tinha ido contra a sua eleição. E é interessante, porque sempre que há uma ameaça à democracia, às instituições democráticas e republicanas, de alguma maneira uma ameaça aos direitos humanos, os artistas eles são antenas e o setor cultural é o primeiro a se mobilizar, a se articular e se colocar de uma forma incisiva. E certamente, como não é da tradição republicana e democrática o presidente que foi eleito, justamente ele quer fazer isso como represália. Mas também há uma outra dimensão que é a não compreensão da cultura como um setor estratégico para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico do país. E mais do que isso, inclusive, uma compreensão tacanha sobre a importância do pensamento crítico, da necessidade de você ampliar o repertório simbólico da sociedade, de você criar, através da cultura, processos de pertencimento social, de ativação das comunidades, enfim. O pensamento é tão tacanho a ponto de a gente ver se firmando uma cultura política de perseguição ao pensamento, de perseguição à formulação, de perseguição à elaboração estética, de perseguição à formulação artística. Ou seja, o que ele encampa não é só uma derrocada institucional do Ministério da Cultura, na minha opinião. O que ele encampa é algo mais profundo, que eu acho que a Tatiana vai poder falar sobre isso, que é uma reversão de valores que a gente acreditava que já tinham sido ultrapassados e que retornam... E retornam com força nesse momento. Com força de valores que não só são antidemocráticos, autoritários e tal, mas são anticonstrutivos no sentido de você fortalecer a cultura nacional. Acho que o buraco é muito mais profundo nesse sentido. A Tatiana entra na conversa, o Guilherme já deu o gancho. Eu queria, antes de você falar, avisar quem está nos assistindo, eu falei em tempestade e tal, que se aproxima no campo da cultura, com esse governo eleito, e você eventualmente vai ouvir trovões. Não é efeito sonoro do programa, não. É que a gente está se desenhando uma chuva enorme durante a gravação aqui, e provavelmente é capaz que vaze algum som, tanto da chuva quanto dos trovões que a gente já está ouvindo aqui pelos arredores da Vila Mariana, em São Paulo, onde a gente grava o programa na Fundação Perseu Abramo. Então, não se assusta, não é efeito sonoro, é a chuva de verdade chegando no fim do ano, no fim da primavera, início do verão no Brasil. Tatiana, então, entra na conversa e, nesse sentido mesmo, digamos, da cultura em sentido amplo no Brasil, que está sendo, não é ameaçada, mas ela está sendo, de algum modo, confrontada com algo que também faz parte da cultura brasileira, que é um arcaísmo renitente, e que, eventualmente, em certas ondas, em certos momentos da história, ele reaparece como... como... sob o pretexto do valor moral, do pudor, da religiosidade e assim por diante. Então, também queria agradecer, eu acho que é um momento oportuno para a gente pensar nisso, na tempestade e em como puxar o fio para tentar sair dessa situação em que a gente está. Então, assim, é claro que é tudo muito preocupante, e acho que vocês já falaram um pouco disso, mas tem uma coisa que eu tenho gostado de pensar, que eu acho que reverte também um pouco nossa expectativa sobre o momento que a gente está vivendo, porque essa extrema-direita, um pouco caricata, costuma falar de marxismo cultural ou de gramscianismo cultural, justamente apontando algo do campo da cultura no Brasil que estaria tendendo mais para ideologias de esquerda, que, segundo eles, teriam que ser combatidas. E que ameaçaria os valores brasileiros, a família. E a gente tem, claro, que isso produz uma certa estupefação, porque marxismo cultural, gramscianismo cultural, parece meio caricato, a gente está muito longe disso. Então, a gente tende a negar que isso esteja acontecendo. E, realmente, nesses termos, obviamente, isso não está acontecendo. Nem nunca aconteceu. Sim, mas alguma coisa está acontecendo, por outro lado. Eu acho isso importante a gente resgatar, porque eu acho que, do ponto de vista da cultura de direitos, da cultura política, da cultura de inserção social, o Brasil mudou muito nos últimos tempos, realmente. E mudou para melhor. Eu acho que, hoje em dia, tem coisas que são impossíveis de passar despercebidas, como uma atitude machista, uma atitude racista, uma atitude homofóbica, que, antigamente, eram naturalizadas, inclusive, por a gente mesmo. Têm coisas que, hoje, a gente não se permite nem falar e que, antigamente, a gente falava com naturalidade. Então, isso é sinal de que algo mudou profundamente. Mudou para melhor, entrou na agenda. Mudou para melhor, no campo da cultura dos direitos, na cultura das pessoas se verem com o lugar social, a partir desse lugar. E a partir das diferenças sociais. Exato. Então, eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque eu acho que grande parte do que está acontecendo também é uma reação a isso. Porque é claro que as pessoas que estão sendo, as pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, ou que estão se sentindo constrangidas por essa nova palavra que novos sujeitos sociais vêm ganhando nos últimos tempos, por essa nova voz, essas pessoas tendem a reagir. Então, eu acho que a extrema-direita, ela tem uma agenda ampla, mas eu acho que, desse ponto de vista dos costumes, dos direitos, ela se conecta muito com essas forças reativas a uma cultura que, se não é gramistiana ou marxista, é, sim, uma cultura de diminuição das desigualdades, de democratização de direitos. Isso a gente vê muito, por exemplo, eu vejo isso muito na universidade. Eu acho que na universidade, na educação, a gente está passando por problemas muito parecidos com esses que afetam o campo da cultura, justamente porque é ali que a resistência se organiza, é ali que esses novos sujeitos estão tendo um espaço, uma espécie de plataforma de organização para essas novas vozes, para se colocar politicamente na sociedade de uma maneira que não existia antes. Tatiana, Guilherme, vou aproveitar essa fala, a meu ver, muito seminal que a Tatiana traz, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que você acabou de trazer para a gente, para o debate, e juntar com a questão das políticas culturais, porque a gente viveu algo que, do meu ponto de vista, foi não só emocionante, mas muito transformador, foi, por exemplo, a política dos pontos de cultura, durante os governos Lula e a gestão do Gilberto Gil, começa na gestão do Gilberto Gil, Célio Turrino e outros tantos, que é essa ideia de você, primeiro, acolher a diversidade cultural, mas fazer do Estado um espaço que é capaz de fomentar, de acolher, de dar expressão e de dar alguma possibilidade de sustentabilidade para as mais variadas expressões culturais, mesmo as pequenas, mesmo não, sobretudo as pequenas, aquelas que não estão no mainstream, que não têm patrocínio privado, etc. O que vai, a meu ver, totalmente na direção daquilo que a Tatiana trouxe, de acolher, então, a diferença, a diversidade social, a pluralidade da sociedade, as políticas culturais, que a gente chamou, e o mundo chama, de civilizatórias, e que, de certa maneira, como disse a Tatiana, elas são tomadas como uma ameaça ao status quo, como uma ameaça a valores conservadores e mais arcaicos, como uma ameaça a certos valores religiosos, porque esses grupos, essa diversidade, vem à tona, reivindica direitos, quer espaço, ganha voz, e, portanto, disputa valores na sociedade. Então, como que as políticas culturais, porque eu já ouvi, inclusive, gente da esquerda, vou citar aqui duas figuras importantes, Ciro Gomes e o Requião, recentemente, dizendo que, olha, talvez a gente tenha ido com pressa demais nas políticas civilizatórias, nas políticas para chamadas minorias, porque a sociedade, a maioria da sociedade mais conservadora e tal, menos engajada no campo cultural, no campo das pautas culturais e tal, produziu, recebeu isso com muito estranhamento, não aceitou e, no momento em que a ultradireita se apropria dessas pautas, ela cola como uma espécie de bote salva-vida. Esse enfrentamento não é saudável para a sociedade? E a resposta a ele deve ser o debate, o aprofundamento da democracia, e não o contrário, o sequestro da democracia. Como olhar e analisar isso? Como desfazer, digamos, essa armadilha que aprontaram para o campo progressista no Brasil? Eu acho que tinha uma dimensão do Ministério da Cultura, na época do Gil, do Juca, a partir do governo Lula, em 2003, que era o Ministério da Cultura funcionava muito como uma ferramenta, um vetor simbólico, de disputa valorativa, de projeção imagética da cultura brasileira, justamente para defender valores democráticos. A gente brinca, em várias conversas que se tem com quem passou pelo Ministério, com os principais atores ali que dialogavam, que em determinado momento, o Ministério da Cultura estava à frente da sociedade, à frente do setor, do segmento e tal, puxando uma caravana, até de descoberta de direitos, de descoberta de novas possibilidades no campo cultural. A gente tem discutido muito isso na academia, nos movimentos e tal. Eu acho que esse período das políticas culturais tem algumas marcas que são muito importantes. Primeiro, e acho que a principal, e o pressuposto das outras, que é, talvez seja a primeira vez, tirando alguns raros exemplos mais institucionais, por exemplo, ligados ao IFAM, ligado à Embrafilme, ligados a alguns equipamentos e instituições que o Estado, a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece e assume a cultura como objeto de política pública. E assim, no mais complexo senso do que seja isso. Então, esse reconhecimento obriga o Estado a se movimentar de uma tal forma e, nesse sentido, obriga o Estado a incrementar o seu aparato, a criar alternativas, a criar soluções, a dialogar com os movimentos, a ampliar o seu raio de atuação, algo que nunca tinha sido feito antes. Então, essa assunção é um primeiro paradigma muito importante. O segundo é colocar a pauta da cultura dentro de uma perspectiva de direitos, dentro de uma perspectiva de o que a gente está fazendo aqui, nesse aspecto civilizacional que você está falando, é, de fato, como acontece em outras áreas, alçar a cultura ao patamar de direitos que precisam ser conquistados, exercidos pela população e reconhecidos e prestados, através de política pública, pelo Estado. E aí, acho que o salto quântico que se dá, primeiro, ter o Gilberto Gil e ter colocado ele como esse... O Juca sempre brinca, né? Que ele era escudo, estandarte, ariete, assim. Ele cumpria um pouco essas funções todas, que é projetar o Ministério da Cultura de uma forma simbólica, ganhando uma dimensão que talvez só a institucionalidade do Ministério não tivesse. Passou-se até a partir dali. Os pontos de cultura foram muito importantes para isso, no sentido de reconhecer esses segmentos culturais mais dispersos no interior profundo do Brasil e tal. Nas periferias. Nas periferias, nos sertões, enfim. Mas acho que tem um ponto que é importante, que é, também, ineditamente, eu acho, eu acho que isso, inclusive, tem desdobramentos até hoje, ineditamente, primeiro, se reconhece que as políticas de cultura, as políticas culturais realizadas pelo Estado vão além das artes consolidadas e dos setores consolidadas da cultura, que eram patrimônio... Mas houve, inclusive, uma reação desses setores, no meio ainda do governo. E sempre uma disputa, né? Porque, de fato, isso era uma questão em disputa. Era dizer o seguinte, o papel do Estado, ele era muito passivo, no sentido de que essas poucas linguagens artísticas, as mais consolidadas e tradicionais, o cinema, como a maior dela, o patrimônio histórico que lidava com essa questão imobiliária, e os direitos autorais, porque era tido dentro de uma perspectiva proprietária contratual, que é gerir relações bilaterais entre quem detinha e quem ia, edições fonográficas, etc. Tanto é que era uma caixa preta, né? Todo esse sistema de gestão coletiva de direitos autorais. Mas o restante todo, que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, do meio ambiente e da cultura nacional, estava apartado disso. Então, as políticas de diversidade cultural, onde estavam até então, até a partir de 2003, né? As políticas para as comunidades tradicionais, para os povos quilombolas, para as comunidades ribeirinhas, para os povos ciganos, para os indígenas. E imaginar que os povos indígenas não eram objetos de política cultural e só de demarcação de terra, só de política fundiária, é um absurdo, do ponto de vista da própria cosmovisão indígena. Eles se enxergam muito mais. A terra, para eles, é muito mais uma questão cultural do que uma questão fundiária. É, e do próprio sentido de brasilidade, se a gente falar, nesse sentido de cultura, mais amplamente para o Brasil. Então, a inclusão desses setores, a tomada do público a ser objeto da política pública, não só o público, entre aspas, ativo da cultura, os diretores, os atores, os músicos, mas todo o público que consome, frui, vive cultura, participa da vida cultural brasileira, de alguma forma, também era objeto de política pública. É como se a gente fizesse um paralelo com o Ministério da Saúde, só tivesse política pública para médico e não tivesse para paciente. Se o Ministério da Educação só tivesse política pública para professor e não tivesse para estudante, para os pais, etc. Era mais ou menos isso que acontecia. Por isso, não é tão... Essa perplexidade da qual eu compartilho também, de, nossa, como é que parecia um salto... É porque o salto, de fato, foi grande. E ampliou-se o espectro de atingimento, de alcance das políticas culturais, de uma tal forma que abarcava, desde o sistema de museus e patrimônio, que é algo mais técnico e consolidado, até as políticas de cultura digital e economia criativa, passando por tudo isso, ovos, comunidades tradicionais e tal. E, para concluir, o raciocínio é tudo isso fez com que fosse criada uma institucionalidade, ferramentas de gestão, possibilidades, lugares no Estado, lugares na máquina pública para lidar com tudo isso. E isso teve um espelhamento muito positivo nos Estados e nos municípios. Porque, a partir dessa locomotiva do Ministério da Cultura de gerar isso, também os Estados, os municípios, as políticas públicas se capilarizavam. O que vai acontecer agora? Há o receio de que isso também gere um efeito cascata negativo, que é a retirada do Ministério da Cultura como um ator preponderante, não só para afirmar os direitos culturais, essa dimensão antropológica, civilizatória da cultura, trazer o efeito cascata de que os Estados também vão perder o repasso de recursos de alguma maneira, no compartilhamento político, não vai existir, os fundos, enfim. Várias conquistas que ainda estavam para serem feitas, porque muitas foram feitas, mas estava tudo para ser feito ainda num setor tão cru como o da cultura, eu acho que tem uma perda. Eu acho que o que vai acontecer, vou voltar para o começo da minha fala, é o contrário. Agora, a sociedade vai estar à frente do locus institucional da cultura, que seria o Ministério da Cultura que não vai haver. A sociedade é que vai puxar essas pautas, ou como resistência, ou como proposição, formulação e elaboração para os próximos tempos. Tem estado a sociedade civil, que passa a existir. Não como substituição, mas como proposição, resistência e articulação. Como espaço possível, nesse momento. Não como substituição, mas como espaço possível. Tatiana, você tinha apontado, o Guilherme também fala disso, e me parece que tem algumas dimensões, o que você chamou de uma reação a esses avanços, a essas transformações progressistas ou democráticas, que não são marxistas ou gramscianas, mas são progressistas, são democráticas, eu chamei de civilizatórias. Essa reação, ela me parece, de algum modo, se liga a um movimento interno do Brasil, mas um movimento que é global, que tem a ver com a globalização econômica, tem a ver com a revolução informacional, que os espaços e os tempos diminuíram, e, de certa maneira, as sociedades estão também, digamos, meio estupefatas com a velocidade das mudanças, e isso gera medo, ansiedade, insegurança, de maneira real e de maneira imaginária. Como é que você, olhando para isso, isso que você levantou mesmo, a gente pode estender para os acontecimentos que não são exclusivamente brasileiros, mas estão, digamos, na agenda do mundo hoje. Não é só no Brasil que esse tipo de reação conservadora que abre espaço para a ultradireita acontece. Então, achei importante você falar que abre espaço para a ultradireita, mas não necessariamente é de ultradireita. Isso mesmo. Como está acontecendo agora na França, nos coletes amarelos. Eu acho que é muito precipitado dizer que é um movimento de direita. De jeito nenhum. É um movimento por justiça fiscal, inclusive. Tem no centro a questão da distribuição fiscal, dos impostos, do fato do Macron ter retirado os impostos dos mais ricos, dos impostos sobre fortunas e ter querido taxar os mais pobres para fazer a suposta transição ecológica, mas que não era para isso. Enfim. Então, eu acho que esse tipo de movimento... um movimento de esquerda. Ali nem de direita, nem propriamente de esquerda. porque a pauta é por mais justiça social. Antineoliberal, por maior justiça social, por maior justiça fiscal. Se isso não é de esquerda, eu acho que a gente precisa redefinir um pouco essas categorizações desses movimentos em função principalmente das suas pautas. Porque não tem nenhuma pauta no movimento que seja de direita. Ou que não seja de esquerda imediatamente. Eu acho que o que a gente está vivendo é uma dificuldade da esquerda organizada em conseguir dialogar e apresentar respostas para esses novos atores sociais e para essa forma de contestação que tem aparecido no mundo. Eu acho que ali, por exemplo, nesse movimento, é bom que está quente, a gente está acompanhando. Então, é um movimento que quer uma democracia mais direta, realmente tem uma crítica à democracia representativa ali e tem pautas econômicas muito claras que apontam na direção de mais justiça social. A pergunta é como a esquerda organiza essa insatisfação? Como isso pode se transformar em um movimento de renovação da esquerda que traga essas pautas, que tem uma proposta mais efetiva para essas pautas e que também, eu acho, que abrace essa causa de repensar a democracia, de conseguir tornar nossa democracia mais efetiva. Não perder esse bonde, como a gente já perdeu em alguns outros momentos. Como já perdeu. Eu acho que, em junho de 2013, a gente perdeu um pouco esse bonde também, porque eu acho que ali também existia essa ambiguidade. Eram uma... Tinham pautas que eram pautas... E, em junho de 2013, aí, muito claramente, o movimento Passe Livre, o MPL, não confundir com o MBL, o MPL era um movimento, é um movimento... hoje ele quase sumiu do debate público, mas um movimento claramente de esquerda. E a pauta pela tarifa zero, pela mobilidade urbana, era uma pauta pelo direito à cidade, que era uma pauta da esquerda. E ali ele foi usado, manipulado... Mas ali a gente se preocupa muito, eu acho, às vezes, em dizer, é de esquerda, não é de esquerda, é de direita, ao invés de pensar em que isso pode provocar uma renovação da esquerda, que é algo que eu acho que a gente precisa urgentemente. A gente está perdendo e a gente está perdendo essa hegemonia também por isso. Então, de um lado, a gente tem forças sociais, novos atores sociais, novos sujeitos políticos se organizando em coletivos, em novos movimentos sociais da cultura, o movimento hoje da cultura na base da sociedade é muito intenso, é muito rico, assim como coletivos de mulheres, negros, LGBTs, etc. E quais são, do ponto de vista da organização, quais são as inovações organizativas, institucionais, que a esquerda está propondo para dar conta disso? Não, acho que você tem toda a razão. Ao contrário, a gente tem a apontar o dedo, como você falou, eu acho que esses exemplos que você deu, como o do Ciro, por exemplo, mas muitos outros, pessoas dentro do nosso campo, que querem agora, por exemplo, dizer que uma das responsabilidades por essa ascensão da extrema-direita seria dos movimentos ditos identitários, eu não gosto desse nome, que eu acho que fala muito mais de uma impotência da própria esquerda se renovar para dialogar com esses atores sociais que estão insatisfeitos, que estão indignados, do que de uma suposta radicalização desses movimentos ditos identitários, mas que eu acho que não, eu acho que é o contrário, isso é o que a gente tem de novo no campo da mobilização social. Dá para frear essa pauta. Esses são os sujeitos. Não pode frear, você consegue mediar, traduzir, expandir, de alguma maneira colocar as populações de um jeito que você consiga conciliar com um programa mais amplo que dê conta de outros direitos sociais, coloca isso dentro de uma régua de justiça social e tal, mas é isso, identificar isso, as pautas identitárias como a afirmação delas e o rebote ter sido esse movimento que a gente tem de direito, é muito delicado. E é até injusto. Agora, eu acho que tem uma, ainda fazendo o gancho com a França, eu gostei muito, até traduzimos com os amigos um artigo que saiu agora sobre os coletes amarelos do David Graeber. Deixa eu te pedir uma coisa, que eu sei, e acho que essa discussão é bem importante, mas como o Davi, nosso diretor, já estava dizendo para mim que a gente estourou o tempo desse bloco, eu vou pedir para a Tatiana segurar a onda, a gente vai para o intervalo e volta com os coletes amarelos na França na palavra da Tatiana. Até já! Estamos de volta com o melhor e mais justo que discute hoje a cultura, o futuro da cultura no Brasil. recebemos aqui Tatiana Roque, filósofa, professora, pesquisadora da UFRJ e Guilherme Varela, pesquisador, gestor cultural e ex-secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura. A gente terminou o primeiro bloco, interrompi a Tatiana, estava retomando na discussão da globalização cultural e da conjuntura internacional, a questão dos coletes amarelos na França. Eu vou retomar exatamente daí, da onde a Tatiana parou devolvendo a palavra para ela. Você estava falando de um artigo, não é? Isso, de um artigo do David Graeber, que é um teórico desses novos movimentos sociais, que participou da organização do Occupy Wall Street, então tem refletido muito sobre esses novos movimentos. E ele diz o seguinte, que hoje, só quem pode se dar ao luxo de ter pautas universais são aqueles que ganham com o sistema financeiro. Porque todo mundo que não ganha com o sistema financeiro, que é só quem acumula capital hoje, não pode se dar ao luxo. As pautas vão ser sempre identitárias, no sentido de que são pautas de segmentos, de grupos, querendo aqueles direitos que eles não têm, ou querendo algo de inserção nessa distribuição que eles não têm. Então, na verdade, hoje, todos os movimentos são identitários. O que falta, justamente, que aí eu acho que é a tarefa da esquerda, seria como, a partir daí, dessa indignação e desses movimentos por inserção dentro de um capitalismo financeiro que cada vez mais só favorece os muito, muito, muito ricos, como, a partir daí, criar novas formas de organização para que as pessoas possam se transformar de sujeitos políticos identitários clamando por maior inserção social em sujeitos políticos de transformação mais profunda da sociedade. Isso não se dá de uma forma natural, isso se dá pela via de organizações políticas. Então, eu acho que hoje também há muita dificuldade da esquerda mundial, e aí não estou nem falando do PT, PSOL, dos nossos partidos de esquerda, o PS, uma crise gigantesca, o Macron está lá por isso, porque o PS fez a política neoliberal, então, no mundo inteiro a gente está vivendo essa crise, o PS francês, justamente, então, a gente está vivendo essa crise no mundo inteiro, então, eu acho que isso é muito urgente para a esquerda pensar, como pode pensar em novas formas de organização, em ir além da democracia representativa para escutar essas demandas e, portanto, oferecer respostas para essa indignação popular, que é uma indignação justa e que a extrema-direita muitas vezes capta e leva essa indignação, porque também a resposta que a extrema-direita dá é muito mais fácil, é verdade, porque a resposta que a extrema-direita dá é puramente reativa, o que o populismo de direita faz hoje é organizar a cólera, o medo e a recusa, é muito fácil organizar a cólera, o medo e a recusa, você diz, não, não queremos nada disso aí, vamos ter uma comunicação direta aqui com a população, é o que o Bolsonaro faz, ele faz o live lá dele, foi muito impressionante no Vira Voto, a gente fez muito o Vira Voto, conversou com muita gente e eu chegava lá, a gente fez um panfletinho dizendo, olha, eles vão fazer a educação à distância, isso é um absurdo, denunciando as pautas de educação que iam ser terríveis para a população, e as pessoas diziam, sabe o quê? Isso no Saara, regiões muito populares do Rio de Janeiro, não faz mal não, eu vou perguntar para ele hoje à noite no live, o que você vai dizer diante disso? É impressionante, não é? Eles se comunicam diretamente com o cara na hora do live, de noite, então, essa experiência de uma... Aliás, ele falou na cerimônia de diplomação que a característica dos governos populares é que não precisa mais de intermediação. Exatamente. E aí a gente vai dizer o quê diante disso? A gente vai dizer, eu acho que não, claro que precisa, mas a gente vai dizer os intermediários continuam sempre os mesmos? Os intermediários somos nós? Os intermediários são os universitários, os acadêmicos, a grande mídia, a grande imprensa? Ou isso também é uma reação ao fato de que essa intermediação ela é também muito elitista e muito pouco democrática? E aí, é claro, essa experiência fica facilante de você poder se comunicar direto com o cara, o que é um perigo. O campo institucional, o campo político institucional, você está chamando a esquerda e a direita fazendo essa separação no campo institucional, ele está dizendo, olha, no campo das pautas culturalistas, para não falar identitárias, que é um termo ruim, eu acho, mas das pautas culturalistas, de segmento e tal, elas são, às vezes, as mais libertárias, portanto, estariam mais alinhadas a uma agenda de esquerda, mas elas não são, em princípio, de direita ou de esquerda, necessárias, podem ou não, alinhadas a um campo institucional da esquerda ou campo institucional da direita, mas elas são disputadas por esses dois campos. E a disputa, quando você perde perde ou não desenvolveu adequadamente um grau mínimo de racionalidade nesse debate, a tendência de você fazer uma regressão para arcaísmos básicos que chegam a ser caricatas, a gente viu a futura ministra também da fusão de ministérios, família, mulher, direitos humanos, falando que Jesus subiu no pé de goiaba. São coisas que chegam às raias do ridículo, do absurdo, geram toneladas de memes na internet, etc. Em relação ao que o Guilherme estava falando, tem uma coisa importante, que ela defende a evangelização dos índios. Você estava falando que a gente nunca se preocupou com a questão da cultura indígena e agora é esse retrocedimento. Então, essa ideia de que eu trago, eu tiro qualquer verticalidade, qualquer profundidade desse debate, profundidade aqui, não é porque é acadêmico ou não, mas qualquer densidade desse debate e tento torná-lo quase como estratégia comunicacional o mais raso possível, que é o que você disse, é, contra isso, recusa, desqualificação e instigar o medo e o ódio em relação a tudo que é diferente daquilo que eu penso, que eu sinto, etc. Bom, isso vai, né, Guilherme, totalmente na direção oposta de tudo que os governos progressistas, trabalhistas no Brasil, cuja maior expressão são os governos do Lula e da Dio, mas mesmo os governos liberais, como o do Fernando Henrique, tentaram fazer, bem ou mal, melhor ou pior, não importa, mas tentaram fazer até aqui. Eu acho que tem um fenômeno aí que a Tatiana falou e que eu acho que ele é muito emblemático, acho que essa tentativa da simplificação rasa, né, da questão de você tentar, porque é muito oportuno, é muito bom para o governante de ocasião, tirar a sofisticação da reivindicação social, você tornar ela menos complexa, você, então você vai tirando os locos, né, cada locos, cada lugar que pode ser um ambiente de sofisticação, de elaboração, de formulação dessas reivindicações. O que eu quero dizer? Pensando em um espelhamento no ministério, nos ministérios, enfim, na composição de governo, você ter os ministérios, cada um, representando as pautas identitárias e culturalistas, representando pautas trabalhistas, representando pautas sociais, representando pautas de gênero, representando... Não significa só instrumentos de governo para a execução de política pública. Significa você sediar no âmbito do Estado um espaço que, de alguma maneira, vai, primeiro, ter um reconhecimento que espelha o próprio reconhecimento constitucional de todas essas pautas e, segundo, ter uma referência da própria sociedade com quem ela possa dialogar, para quem ela vai rebater determinadas questões, para onde ela vai levar os acúmulos dos debates que estão sendo feitos no seio da sociedade e que, de alguma maneira, vai possibilitar o prosseguimento. Seja, se isso vai virar uma política pública, se vai virar um fórum de debate de determinada coisa, vai virar um ciclo de... de alguma maneira, vai representar uma resposta do Estado para um debate que está cada vez mais sendo produzido. Foi assim que as pautas identitárias cresceram, foi assim que muitas das conquistas do movimento negro se deram, das conquistas dos movimentos das mulheres e tal. Claro, pelo protagonismo dos movimentos, mas também porque o Estado respondeu de uma maneira institucional com espaços para reverberação disso. Acolheu muito embora, muito embora com o que a Tatiana tinha apontado, com uma dificuldade grande, mesmo nos governos do PT, bom, aliás, só nos governos do PT, porque nos outros esse espaço nem existia, está certo? Aqui estou pensando no período da redemocratização e não antes de 64, porque a gente tem outros momentos de ebulição cultural importante e tal, mas da redemocratização para cá, aconteceu nos governos do PT, mas muitas vezes com dificuldade, talvez até por vários fatores entre eles o que se acabou de elencar, de você diminuir a densidade ou a sofisticação da demanda, você simplifica a demanda, você tem respostas mais prontas para entregar e, ao mesmo tempo, você pode hegemonizar a oferta e a formulação da política. Então, os grupos de maior poder dentro dos ministérios, dentro do governo, hegemonizam a formulação das políticas. E aí, me parece que a crise de representação, essa que a horizontalidade da política pede no mundo inteiro e tal, uma das questões é essa, quer dizer, os movimentos organizados, os movimentos culturais, as pautas, dizem, nós queremos formular as políticas, a gente não quer só receber, oferecer uma reivindicação, uma demanda e vocês formulam e entregam alguma coisa para a gente. como se vocês tivessem daí o monopólio, digamos, de uma máquina, que é a máquina do Estado, que deveria, ou ela está aberta e aporosa para que a gente formule, mas aí tem uma disputa de poder enorme que muitas vezes os grupos, e aí partidos, grupos, coligações e tal, também querem tentar manter o controle. A gente está desafiado por isso para fazer, quando for possível, uma reforma política, não estou falando só no campo da formalidade, mas no campo do protagonismo político, não é, Tatiana? E, sobretudo, a questão, eu acho, das políticas de Estado que não são de governo, que você não tem continuidade dentro do próprio governo. Acho que isso teve também nos governos do PT esse problema em alguns momentos muito críticos de você ter políticas de governo que eram de grande sucesso, inclusive com muita aceitação dos atores envolvidos, do campo envolvido, e que foram descontinuados até hoje, eu ainda não entendi. que é o caso justamente daquela mudança radical que houve no Ministério da Cultura, que foi um momento bem crítico ali, que até hoje aquilo ali eu não engoli, porque era uma política de sucesso, todo mundo gostava, estava dando resultado, estava envolvendo muitos atores. Porque, se não, quem está assistindo e não conhece, não sabe se vai aquele momento. Foi na eleição da Dilma, no primeiro governo Dilma, que aí entrou a Ana de Holanda e aí descontinuou completamente as políticas, inclusive os pontos de cultura, que eu acho que foi uma das políticas na área da cultura mais incríveis que teve no Brasil. de certa maneira a disputa de grupos por dentro dos governos. Descontinuou essa política. E mesmo assim, é uma redução, nesse momento, certamente houve uma redução do conceito com que estava trabalhando, da ideia mesmo, de cultura, como que estava trabalhando. a gente tem que falar isso claramente, porque o salto que o Gil trouxe foi justamente jogar o sarrafo muito para cima e fazer todo mundo correr atrás. Todo mundo significa gestor público, significa o movimento social da cultura, significa a sociedade civil, significa correr atrás do ponto de vista orçamentário, correr atrás do ponto de vista de envolvimento dos outros grupos, correr atrás do ponto de vista de participação. É interessante isso, porque o Ministério da Cultura, ele acabou sendo o artífice e protagonista de uma série de inovações na gestão pública que hoje são naturalizadas, não vão ser mais, vão deixar de existir, mas enfim, até agora são naturalizadas, mas que partiram do Ministério pequeno, mas simbolicamente que estava com proeminência. Por exemplo, as consultas públicas de políticas, de projetos de lei, começaram no governo através do Ministério da Cultura, com uma plataforma montada e com o Ministério da Justiça. Então, o marco civil da internet, que é uma lei muito importante para a regulação das relações da internet, foi feito através de uma plataforma do Ministério da Cultura, propondo uma nova relação com a sociedade em que o Estado se tornava mais permeável. Ou seja, a sofisticação que a gente está falando ou a cultura de participação e mesmo a cultura do Estado, a cultura de fazer política pública, chegou num ponto em que essas engrenagens, sociedades, movimentos e tal, estavam de tal ponto azeitadas que esses instrumentos, eles faziam sentido e eles eram, de alguma maneira, efetivos. É claro que algumas decisões políticas faziam que nem chegasse nessas engrenagens. Por exemplo, eu acho que a nossa política de comunicação foi muito recuada, foi muito ruim, sem enfrentamento nenhum, sem espelhar as demandas históricas da sociedade, sem comprar brigas que a gente viu, se fossem compradas, a gente talvez tivesse, se não um resultado diferente, se não uma problematização do resultado de uma forma muito diferente. Uma correlação de forças talvez um pouco menos pior. Menos pior, entendeu? Então, eu acho que tem coisas que foram recuadas, alguns enfrentamentos que não foram feitos e precisavam. Raios e trovões, querido Sérgio Imambert. Isso que você está dizendo, tem, inclusive a gente vê isso do ponto de vista efetivo, esse momento de forte ebulição, a gente vê um aumento da participação da cultura, da produção cultural brasileira no PIB. Quer dizer, a gente chegou aí a 4% em 2010 do PIB da produção cultural brasileira. Quer dizer, isso não é geração espontânea, isso nasce do aumento do protagonismo de um campo que tem muito mais potencial do que isso, mas que respondia sempre a muito menos do que isso. está certo? E muitas vezes no campo do PIB é apenas ligado ao mainstream. Quer dizer, a cultura que é patrocinada, a cultura que passa pela Rede Globo e etc. No entanto, isso já caiu em 2018 para 2.7, 2.8, o que mostra que também o período que vai ali de 16 a 18, a partir do golpe, de novo, quando você abre mão de não apenas de fomentar, mas de induzir a cultura, ela perde relevância, inclusive, como produtor, geradora de riqueza material. E aí tem relação com outro problema que eu acho que é algo que a gente precisa urgentemente de um novo projeto para um modelo de desenvolvimento econômico que leve em consideração tanto o campo da cultura quanto o campo da ciência e tecnologia, é a mesma questão nesses dois campos, como algo que sirva à infraestrutura para a produção de um modelo de desenvolvimento econômico, tecnológico, com inovação, sustentável, ou seja, construído em bases completamente diferentes do modelo que a gente tem hoje, que empreguem uma mão de obra muito mais qualificada, que levem em consideração a formação, a universidade, a educação, a cultura como algo fundamental para a qualificação no mercado de trabalho. Eu acho que isso é algo que a gente não tem feito, é um dever de casa também que a gente tem feito muito pouco, com alguns momentos de avanço e em áreas específicas, mas essa passagem para que isso se constitua realmente em um plano estratégico de desenvolvimento econômico baseado nas nossas potencialidades, naquilo que a gente tem em termos de cultura e de ciência e tecnologia que é enorme e que a gente tem deixado de lado, inclusive sob o risco de ter uma inserção no panorama internacional do desenvolvimento econômico completamente em um plano atrasado. Totalmente irrelevante. É irrelevante. Não, e ocupando os estratos atrasados, mais atrasados da economia, que são aqueles em que as desigualdades são maiores, que são aqueles em que o setor de trabalho que se emprega é um setor muito desqualificado e muito mal remunerado, com um espaço ínfimo para setores melhor qualificados e melhor remunerados, o que é drástico para o problema da desigualdade, porque é um modelo econômico que agrava as desigualdades ao invés de reduzir. Então, para isso, eu acho que é uma visão que a gente também precisa incorporar, inclusive, juntando com o campo da ciência, eu atuo muito também no campo da ciência e tecnologia, com pautas de defesa do investimento em ciência e tecnologia, por causa da minha atuação na universidade, e aí eu acho que o campo da ciência e tecnologia e da cultura tem um combate muito similar por esse modelo de desenvolvimento que empregue essas duas áreas de uma maneira mais estratégica como parte da economia. A gente vive na economia do conhecimento, gente, não é isso? A pauta é economia criativa, economia do conhecimento, etc. Isso não é só uma questão de direitos, não é só uma questão de igualdade, seja na formação universitária, seja... É ativo econômico. E mesmo no campo da economia, no campo dos ativos econômicos, nem nesse campo a gente pode esperar algo do governo Bolsonaro? Olha, eu estou também, Zá, que eu lembrei de uma, eu queria até comentar isso, porque eu estava fazendo esse debate e tal, eu estava pensando aqui como essa coisa da cultura política e aí dentro dela essa cultura do ódio, a coisa da pós-verdade, essa cultura informacional meio tosca que a internet de alguma maneira proporciona que o Bolsonaro canalizou e como, sei lá, de alguma maneira essa coisa da politics influencia a policies, a coisa da política pública, eu estava pensando na crítica da lei ruaneja, como eu só falo desses mecanismos, que para mim é o emblema de como a gente está fazendo uma discussão esquizofrênica e que essa esquizofrenia está sendo induzida, capitaneada por quem ganhou as eleições e pelos grupos, enfim, de alguma maneira pelas elites de uma forma geral. Viu o discurso da Fernanda Montenegro falando da coisa da lei ruaneja, porque olha que coisa... Dizendo, olha, os atores, os artistas não são bandidos, não são ladrões de dinheiro público. Então, olha que ponto chegamos, os artistas têm que se justificar sendo que nem são eles os protagonistas, mas a minha discussão é justamente essa. Não são eles os mais, os que recebem a maior parte dos fomentos. E a gente fazia, a crítica à lei ruaneja é uma crítica que vinha da esquerda, à esquerda, era uma crítica justamente ao contrário, completamente avessa, inversa do que essa que se faz, porque qual que era a crítica? No sentido de ter a necessidade de você ter política pública de financiamento mais ampla, que seja, tem aspectos regulatórios, tem aspectos de indução, que coloque a cultura de uma forma central na agenda de desenvolvimento econômico e tal, a lei ruane era completamente insuficiente. Por quê? Porque ela dava conta de uma parcela da produção cultural que era uma parcela ligada àquelas linguagens artísticas mais consolidadas, teatro, música, cinema, aos segmentos artísticos que já tinham algum tipo de viabilidade comercial a ponto de terem patrocinadores. E de qualificação para produzir projetos. Qualificação para produzir projetos e talvez já estivessem essa viabilidade justamente porque estavam no eixo Rio-São Paulo, em centros urbanos que teriam público e daí atraíam patrocinadores. E lembrando que os patrocinadores, eles emprestavam o dinheiro, então eles pegavam e agitavam. É a renúncia fiscal, fiscal integral na maioria dos casos, inclusive de grandes institutos, de bancos e etc. Então a crítica, era uma crítica à esquerda no sentido de que não é suficiente para dar conta de todo o financiamento da cultura. a gente precisa fazer com que todos esses setores da diversidade cultural também sejam abarcados. Porque se o espetáculo do teatro com atores da Globo no Rio de Janeiro vai ser contemplado, também precisa que o espetáculo de cordão de pássaro da ilha do Marajó de alguma maneira tenham. Se não vai ser do patrocinador via renúncia fiscal, vai ser através do Fundo Nacional de Cultura ou de outros mecanismos complementares. Essa era a crítica. E a briga sempre foi. Sempre houve uma resistência justamente por parte da elite e da direita de não fazer isso. Não dá porque falar não, isso vai na contramão do mercado, na contramão da economia, na contramão da industrialização ou da profissionalização do setor. Um papo meio torto. Mas tudo bem. Passa o sexto tempo, a gente não conseguiu fazer a agenda da Lei Rouanet se alterar, morreu quando a gente saiu do ministério porque não foi tocada mais pelo Temer e etc. E aí surge justamente nessa onda da cultura do ódio, da cultura da reversão, justamente porque os artistas estavam se posicionando politicamente contra uma agenda autoritária e tal. Usa-se a Lei Rouanet como bode expiatório e faz uma crítica completamente estapafúdia que é a Lei Rouanet financia os artistas ideologicamente ligados à esquerda. Eu queria muito ter uma análise quantitativa dessa que a academia podia produzir. Quem são os artistas beneficiados pela Lei Rouanet tem a gama de todas as ideologias de todas as coisas com o recorte que é esses do Eixo Rio-São Paulo com esse recorte que eu já trouxe. Mas não faz sentido você dizer que a Lei Rouanet é que nem diz a Lei Adnê a Lei é uma ela precisa ser alterada porque ela beneficia ideologicamente muito pelo contrário ela beneficia mercadologicamente um segmento muito bem localizado que fica com grande parte das verbas públicas porque é incentivo fiscal. Então assim essa esquizofrenia voltando só para concluir é essa esquizofrenia que não contribui que está na lógica da simplificação da castração do pensamento crítico que não contribui em nada para a gente avançar nas políticas. E me parece que é também tático nesse momento apostar na confusão na desinformação no embaralhamento dos sinais e dos signos dos registros aí você mistura esses registros todos fica tudo parecendo uma uma geleia geral né uma geleia geral não é? É uma aposta certamente e aí quando você então nivela mistura tudo embaralha os registros e tal o que parece é que é tudo a mesma coisa tudo então eu posso reduzir ao discurso de dizer se é o governo tal se é a esquerda que está no governo é corrupto pode ser na cultura na economia na educação onde você quiser se for a direita se for agora os ultraliberais é de Deus não é corrupto não sei o que é sagrado é o que for né sobe na goiabeira faz qualquer coisa qualquer tipo de quase epopeia né de um certo fanismo de quem está uma alternativa esse binarismo pobre né me parece que ele é favorecido por misturar os registros os signos e nivelar tudo por baixo né o que é uma o que é terrível mas ao mesmo tempo é um desafio pra gente no campo da cultura e não só do setor da cultura mas no campo da produção da cultura e da reflexão no Brasil né bom gente eu pelo que o Davi aqui está me falando o nosso tempo já está esgotando não dá tempo a gente abrir outro pedaço de assunto eu vou terminando por aqui agradecendo muitíssima a presença da Tatiana do Guilherme acho que o papo foi muito bom e só mostra que a gente precisa desdobrá-lo né que acho que a gente vai ter que usar os nossos espaços de mídia pra poder manter esse tipo de debate aceso entre nós porque há uma tendência também das questões ligadas à cultura aos segmentos tomados como menores eles não são menores mas menores do ponto de vista do tamanho das políticas públicas e tal eles ganharem menos espaço no debate público também no debate da construção de alternativas e da resistência política e civil que nós vamos ter que fazer pra tirar a democracia do cativeiro acabar com o sequestro e devolver o Brasil a dias melhores né isso aí valeu Tatiana valeu Guilherme obrigado obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui a gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet forte abraço a gente se encontra